Fábio Carilli tem apreciado a composição atual do elenco, no entanto, aguarda ansiosamente por mais contratações antes do início da pré-temporada. O Peixe enfrentará um ano desafiador, passando pela maior transformação de sua história. Com a queda para a Série B, as receitas automaticamente diminuíram, exigindo ainda mais competência para superar a situação desconfortável do clube. Neste contexto da janela de transferências, o Santos foi o clube mais ativo, trazendo várias novas caras e está perto de anunciar mais dois reforços. Casares e Pedrinho Por outro lado, uma saída é iminente nos próximos dias. O zagueiro João Basso não permanecerá na Vila Belmiro devido ao alto salário e por estar fora dos planos. Há especulações sobre o interesse de outros times da Série, e o Grêmio parece estar se aproximando de sua contratação. Após as aquisições de Dodi Soteldo, o tricolor gaúcho fez uma oferta para adquirir o defensor Santista. O respeitado jornalista André Hernand trouxe informações sobre o futuro do zagueiro, que estão gerando grande repercussão nas redes sociais. João Basso, ragueiro do Santos despertou interesse do Grêmio. Oferta do Imortal é considerada boa. O jogador tem também algumas possibilidades no México, revelou o comunicador. Embora o Flamengo tenha demonstrado interesse, os cariocas estão concentrados em outra frente, priorizando a chegada de Léo Ortiz, destaque do Bragantino que teve um desempenho notável no campeonato brasileiro. O Santos, por sua vez, vê a oportunidade de realizar mais um bom negócio ao se desfazer de um jogador que não faz parte dos planos da diretoria e conta com a aprovação de Carilli para liberá-lo nesta janela de transferências. E aí torcedor do Santástico! O que você achou da passagem do João Basso? Deixe sua opinião nos comentários e não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para receber as últimas notícias do Peixão. A qualquer momento voltaremos com mais notícias.